Bem-vindo a Bidu Chucha, nosso canal, alegria a todo mundo, segue lá, se gostou do vídeo pode seguir, compartilhar, comentar, vale mais um milhão de seguidores, apoio é muito bom, chega para mais pessoas, vamos lá, a gente vai fazer treino de perna em casa, dois litros, dois litros, cabo de vassoura, é para posterior e glúteo, a gente primeiro vai ser, bom dia, nome do treino, abarra com peso, até aqui, estou trabalhando posterior, voltando, glúteo, lembrando dois, exercício é bom dia, olhando para frente, posterior, voltando, glúteo máximo, beleza, vamos, aqui, dez, dez, olhando para frente, posterior, vem, voltando, glúteo máximo, aqui está bom, dez, se dá quatro séries de dez, descansa 40 segundos, dois, aqui, ó, posterior, voltando, controla o peso, glúteo, três, cinco, quatro, posterior, glúteo, cinco, bem, seis, controla o peso, vamos crescer esse glúteo, bunda e glúteo, glúteo, coxa, engrossa a bunda, coxa, isso aí, engrossa o quadricípio, glúteo, sete, vamos, vamos, oito, lembrando, aqui eu estou ativando o posterior da coxa, músculo atrás, voltando, glúteo máximo, posterior da coxa, glúteo máximo, beleza, o segundo vai ser, é, afunda, né, que também, para engrossa o glúteo, e bumbum, e coxa, né, aqui, vai ser, afunda, alternado, lembrando, o joelho não vai tocar o chão, como fazer? Certo, correto, dobra só de trás, assim, evita dobrar muito, para não ter mesmo, o joelho não tocar o chão, volta, vai ser dez cada um, de novo, um, dois, controla o peso, três, muito bom, você vai conseguir, quatro, vamos, cinco, até pode tocar o chão, tipo assim, mas não pode ser com a frequência, sempre, né, seis, vamos, um, sete, oito, para engrossar, quatro, cipso e glúteo, para engrossar a coxa e o bumbum grosso, aqui, ó, nove, eis, vamos, dez, aí para virar, você vira assim, beleza, mesma coisa, aqui, vamos, um, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, coxa e glúteo, oito, nove, dez, muito bom, gostou do vídeo, pode seguir, comenta, compartilhar, deixa seu like, joinha, para chegar para mais pessoas, muito bom, obrigado pelo apoio, até próximo, amo vocês, meu povo lindo, um abraço, yeah!